Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer mais uma linda inspiração ainda, continuando a nossa coleção com o tema Divertidamente, hoje eu trago o personagem Ansiedade. E olha só gente, que lindo que ficou esse laço, olha isso, que perfeição, está muito lindo, eu amei o resultado desse modelinho, espero muito que vocês também venham gostar. Gostando, deixa aquele like e vamos lá para o passo a passo? Bom gente, para fazer esse lacinho vamos usar aqui fita número 9, essa daqui está duplada, eu tentei pegar um marrom bem próximo à cor da calça que o personagem usa, né? E tentei misturar bastante aqui as cores conforme o personagem usa, aqui a gente só tem só a cabecinha e a gola da camisa que é branca, mas eu tentei acompanhar o personagem. Então, vamos lá fazer, ó, fita número 9, vamos precisar de 8 pedaços com 14 cm, tá? Porque tá duplado, certo? Então, então, são 8, aqui tem 4 porque a outra parte tá aqui. Dois pedaços com... Sete e meio, ó, sete e meio e dois pedaços com... Nove. Para a base que vai ser o spike, vai ser 3 pedaços com 14,5 cm, certo? Isso aqui dá a base, vamos deixar aqui reservado e vamos começar por esse daqui, certo? Então, vamos lá, eu vou pegar essa parte aqui, ó, vou selar assim, vou fazer uma marcação aqui no meio, ó. Pronto, fiz a marcação porque ajuda, tá, gente? E esse aqui da mesma forma, vou selar... Deveria ter selado já tudo junto. Ó, dobra aqui e faço a marcação. Certo? Esse aqui é o de 7,5. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Vou, ó, sobrepor um em cima do outro assim. Aí, aqui eu já vou colocar picos de pata assim, ó. Vou pegar o branco e colocar aqui. Ó. Essa marcação aqui do meio é pra facilitar na hora da montagem, tá? Pronto. Aí, agora o que que eu faço? Pego aqui, ó, a parte de cima, tá vendo, ó? Trago aqui de lado. Depois, giro aqui para baixo, assim. E coloco aqui em cima, ó. Bem ao lado da marcação que a gente fez. Que eu já gosto de ir organizando um pouco. Outro lado da mesma forma, ó. Do lado. Para baixo. E coloco aqui em cima. Pronto. Vou arrumar isso aqui pra trazer um pouquinho mais. Prontinho. Agora, a parte branca. É só descer assim, ó. Fica aqui tudo igualzinho, ó. Seguindo aqui. Prendo. Ó. Aí, aquela outra parte, a gente coloca aqui. Ó. Aí, essa marcação que a gente fez no meio, é pra gente ter noção do alinhavo. Na hora de fazer o alinhavo. Porque a gente fica ao meio, né? E o alinhavo são quatro pontos desse lado e quatro desses. E quatro desse. Aí, outra coisa, gente. Sobre o alinhavo. Olha só. Pra ele ficar esse charme aqui, tá vendo, ó? O alinhavo, a gente vai começar de baixo para cima. Assim, ó. Tá vendo, ó? Um. Dois. Vou passar aqui tudo. Como aqui tem muito volume, aí eu venho aqui, ó. Três. E o quarto ponto vai ficar aqui, ó. Quase ao lado da marcação. Quatro. Aí, vou dar mais quatro pontos do outro lado. Aí, começa, ó. Depois da marcação. Um. Dois. Três. E quatro. Certo? Termina aqui, ó. Para baixo. Então, no total, oito pontinhos, tá? Aí, agora, a gente vai puxar aqui para formar o franzido, ó. Fica só um pouquinho duro por causa do volume, tá? De fita. Ó, mas consegue perfeitamente fazer, formar aqui os gominhos. Ó, arrumo tudo. Dou aquela apertadinha e não consigo atravessar, mas aí eu vou tentar travar a linha por aqui, ó. Pronto. Consegui travar, agora eu dou alguns nozinhos aqui. Pronto. Olha só, como fica perfeitinho. Se você quiser fazer o lacinho com essa técnica aqui do alinhavo, fica perfeito, tá vendo, ó? Ó, como fica lindo. Ele fica um gominho aqui no meio, porque esse modelinho de laço, ele não tem gominho no meio, né? Que aqui é o laço amor. Eu só acrescentei esse outro gravatinho aqui e mudei a técnica do alinhavo. E ficou assim, ó. Pronto. Selei, agora vamos unir aqui as duas partes com cola quente, ó. Aguarda aqui a cola esfriar. Pronto, gente. Coladinho. Aí aqui é só dar uma organizadazinha, ó. Que já fica aqui todo perfeitinho, tá vendo, ó? Fica assim. Aí vamos agora para a base, né? Eu já trouxe dois spikes aqui pronto. E vou fazer um aqui com vocês, ó. Pego a fita assim, topro, dessa forma. E vou cortar aqui para ficar em formato de bandeirinha. Tá vendo, ó? Aí já selo. Vou para o outro lado e faço do mesmo jeito. Passar aqui mais uma vez, pronto. Aí aqui, ó, vou juntar aqui as duas partes. Faço a marcação aqui no meio. Pronto. Fiz essa marcação, agora eu vou pegar os outros. Coloco um em cima do outro aqui, ó. Acerto tudo. Aí aqui, para facilitar, vou pegar um alfinete, ó. Vou colocar aqui, porque aí eu vou ter certeza que vai estar tudo certinho. Esse aqui de cima eu deixo aqui mesmo. E esses aqui, ó, os de baixo, trago um para cada lado, ó. E fica assim. Os de baixo, um para cada lado. E o de cima, bem assim no meio. Aí aqui eu acerto tudo. Deixando tudo. Deixando tudo certinho aqui do mesmo jeito do outro. Aí aqui eu vou fazer o alinhavo. Deixa eu prender assim. Ó, vou prender aqui, vou dar aqui os seis pontinhos. Vou soltar esse aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, é que eu dou algumas voltinhas. Finalizo aqui embaixo. Pronto. Aí aqui, ó, corto. E vamos agora unir as duas partes. Né, ó. Paz cola. Aí, ó, meio com meio aqui. E aguarda a cola esfriar. Pronto, gente. Paz coladinha. Agora eu vou aplicar o bico de pato de seis centímetros garra dupla. Prontinho, gente. Agora vamos para o acabamento, tá, ó. Com pontinha de linha e aí queima, né, gente? Pronto, aí, ó. E a gente vai dar duas voltinhas, tá? Na hora do acabamento aqui. Ó, foi a primeira, você vai organizando aí, tá? Conforme a necessidade do seu laço, gente. Vou ter aqui, tá, gente? Porque eu boto aqui, um pedacinho de papel, que é pra não manchar minhas coisas, né? Às vezes, cai cola, cai as coisas. Aí, tava tudo enganchado aqui. Eu não gosto muito de manchar a mesa. Aí, eu uso um pedacinho sempre como proteção. Tanto na pistola, como qualquer outra cola, tá? Aí, aqui, eu finalizo aqui, ó. Tá? Pronto. Meu berte-pato, eu já tenho que deixar aqui para o meu lado direito, tá? Ó, pra ficar certinho aqui, na hora que for fazer a aplicação, né, do aplique emborrachado. Eu vou tirar aqui um pouco dessa bagunça. E vamos lá. Usar a cola, ó. Da mesma forma que é nas outras aplicações, vou esperar aqui, né, aguardar um pouquinho e já volto. Ó, coloquei e já volto com vocês. Pronto, gente, voltei agora, ó. Vou fazer a aplicação, né? Aguardei aqui dez minutinhos e é só colar aqui, ó. Olha só. Ele já vai ficando fixo, ó. Aí, aqui, sempre, eu gosto de segurar mesmo assim mais alguns minutinhos, né? Mais alguns segundos, na verdade, minutos não. Eu gosto de segurar assim, é bem fixo. Tá? Pra fixar melhor, né? E depois ficar aqui tudo fixado e aguardar as vinte e quatro horas, né? Que é o que a cola pede para secar. Mas fica assim o resultado. Já vou deixar aqui, ó. Vocês vendo o resultado. Como ficou lindo, né? Que é a ansiedade. Ficou muito perfeitinho, gente. E eu consegui, né? Como eu falei, consegui... No início da coleção, quando eu fui fazer, eu consegui cinco personagens. Então, já estamos quase finalizando nossa coleção. Se eu conseguir os outros três, que é a inveja, o tédio e... Ai, qual é o nome do outro? Vergonha. Se eu conseguir, eu vou finalizar nossa coleção. Senão, a gente já vai encerrar com a próxima, que é... Medo, né? Então, olha só. Ficou isso o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.